Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem você fala WBO e hoje é dia de unbox, falando aqui diretamente da Sala de Justiça. Vamos fazer o unbox aqui do Wireless Game Stick, esse dispositivo aqui, cara, tem saído muito aí, né? Eu só vejo a galera comentando sobre esse novo tipo de stick pra gente jogar os clássicos dos videogames. Aqui ele tem sete plataformas nele, né? Tem jogos de meme, aqueles jogos de fliperama, Game Boy, Game Boy Advance, tem como se fosse do Master System, Mega Drive, Game Boy Color e Super Nintendo, cara. Vamos primeiramente fazer o unbox e depois eu vou ligar na TV pra vocês verem completamente. Caso vocês queiram adquirir um igual a este aqui, vou deixar na descrição do vídeo também o e-mail pra você fazer a sua solicitação. Vem pra cá, mas só aperta pra gente fazer o unbox, ó. Ele vem bonitinho na caixinha, né, ó, até pra você presentear aí seu filho, seu pai, quem você queira, até você mesmo, né, ó. Pequenininho, portátil, vamos abrir aqui, ó. Olha, o videogame é só isso aqui, galera, ó, só esse stickzinho aqui, ó. Cabe aí na palma da mão, né? Vem entrada aqui na lateral pra cartão de memória, né, cartão de memória. Vem uma entrada aqui de alimentação, não sei ainda como é que funciona, e tá sem cartão de memória, né. Possivelmente ele pode, você pode colocar mais jogos nele e ele possivelmente já vem uma memória nele, né, vamos ver. Aqui, ó, você tira, ele já é HDMI, ok? Então já é HDMI, você já conecta direto na HDMI. Vamos tirar aqui, ó. Vem dois controles, certo? Vem dois controles que funciona a pilha, duas pilhas palito, beleza? Dois controles estilo do Playstation, bem levinho, dois controles, tá aqui um e tá aqui o outro. Ah, não, tá aqui, ó. Vem um cartãozinho de memória de 8 GB já, certo? Então os jogos estão tudo aqui dentro, né, possivelmente, os jogos estão tudo aqui dentro. Então certamente você consegue fazer um upgrade, certo? Que se já vem um cartãozinho de memória de 8, você pode colocar mais jogos, é, colocar um de 32, mais jogos, depois a gente vai pesquisar sobre isso. Vem o famoso manuel, que a gente não vai nem ler, que não sabe nem ler em chinês. Deixa aqui, deixa aqui, fechar. E esse aqui é o cabo, vem um cabozinho de alimentação, é como se fosse um Fire TV Stick, né. Aí o que a gente faz, ó, tira daqui, coloca o cabo aqui pra alimentar, que vai servir de alimentação, né. Pode colocar no USB da TV ou no USB na cabecinha da sua fonte aí, beleza? O cabo até é bem grande, ó. Certo? Bem grande. E aqui vou pegar e vou colocar o cartão de memória. Vamos colocar o cartão de memória aqui logo, ó, abrir. É interessante até você fazer depois uma cópia de segurança desse cartão de memória, né. Caso perca, tal. Colocar o cartão de memória, tem que colocar na posição correta. Ó, empurrou, empurrou, saiu, empurrou, ficou, beleza? Dá uma pausa aí, vamos colocar diretamente na televisão agora. Colocar aqui as pilhas nos controles, são duas pilhas palito em cada, certo? Uma, duas pilhas. Fechou. Tem um botãozinho de ligar aqui, ó, liga e desliga aqui em cima, certo? Mesmo jeito com o outro. Uma e duas. Certo? Tem um botãozinho de liga e desliga aqui em cima. Liguei, a luzinha tá piscando. Coloquei aqui na minha TV, já coloquei o stick aqui na minha TV, vou ligar o USB agora. Pode ligar na fonte de um celular normal, né, então vamos ligar aqui. Ah, deixa eu colocar logo no canal normal aqui, no canal certo. Dá uma pausa aí. Na minha entrada HDMI, liguei aqui a fonte nele. Vamos ver o que ele apresenta aqui. Já vai reconhecer, ó, um cartão de memória lá, né? Não precisa fazer mais nada, já pegou, já. Já tá na tela. São 6.500 jogos. Vamos tentar mudar de linguagem aqui. Tem muito jogo. Aí, Boberman. Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês como é que muda a linguagem, né? Vou ver se dá pra mudar a linguagem. Se dá pra fazer o upgrade aí no sistema. Qual é esse sistema que ele tá utilizando, certo? Vou colocar um jogo aqui só pra gente ver. Muito jogo. Contra, galera, ó. Contra, massa. Vou no contra aqui. E o controle já automaticamente, né? Já pegou automática aqui já. Não precisa fazer nada, né? Deixa eu ver se cadê o outro controle. Ver se dá pra ir de 2. Vamos aqui jogar. Esse contra aqui, se eu não me engano, é do Nintendinho, viu? Esse contra aqui é do Nintendinho, se eu não me engano. Olha, ó. E ele aqui fica tela cheia, viu? E ele aqui tá tela cheia, como vocês podem perceber. Deixa eu ver como é que eu mudo. Start Select. Start Select. Sai do jogo. Volta pra tela inicial. Deixa eu ver o que mais. Ah, deixa eu voltar aqui de novo. Start Select. Dá pra salvar também, né? Como vocês podem ver lá, ó. Tem muitos jogos, cara. Muitos jogos mesmo. Ah, aqui a gente pode selecionar por categoria também, ó. Meme, Super Nintendo. Vamos ver os jogos do Super Nintendo que tem. Tem que aprender. Tem que aprender a mexer. Outros jogos, cara. Super Mario. Golf. Cara, é muito jogo. Como vocês podem perceber aqui, ó. Muito jogo. Clicou, já abre. Show de bola. Aí agora, só aprendendo mesmo, né? A gente aprender as teclas. Qual botão aperta. Selecionar, salvar. Vou fazer outro vídeo aí pra vocês. Tiver alguma dúvida ou se você já tem um desse aqui. Quiser deixar alguma dica aí nos comentários. Deixa nos comentários. Ah, já comprei. Você faz isso. Aperta Start Select pra sair, como eu já aprendi aqui, ó. Start Select sai. Pra salvar o progresso do jogo, né? Pra mudar a linguagem, se possível. Você deixa aí também. E até mesmo pra mudar o sistema operacional, né? Se dá pra gente mudar o sistema operacional, ó. Ó. Só jogos do Super Nintendo. Ah, entendi aqui, ó. Entendi. Vamos lá. É, tem que aprender. Tem que aprender realmente. Tá aí, ó. Tem 1.963 jogos do Super Nintendo. É isso mesmo. Do Mega Drive, 1.143. Né? E por aí vai. Beleza? Agora é só aprender verma a mexer. Beleza, galera? Então é isso. Salve, salve, amigos. Aquele abraço. Eu vou aprendendo aqui, matando o verme. E depois eu faço outro vídeo aí com a atualização desse jogo. Abraço. Diz. Diz.